E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje estamos trazendo mais um vídeo aqui top. Pra mim, pessoalmente, pra mim sem falsidade nenhuma gente. Uma das melhores fontes aí do mercado. Eu uso essa fonte faz 3 anos, nunca me deixou na mão. Uma fonte top aí. Oi galera, sou Flávio da JFA e vou apresentar a linha de fontes headline pra vocês. Prestem atenção, fique até o final do vídeo, onde eu dou uma dica de como vocês vão carregar suas baterias de forma diferente. Pra vocês conseguirem mais energia instantânea. Que a JFA colocou nessa linha headline. O que eu quero mostrar? Eu crio um cenário aqui pra vocês entenderem o quão é positivo carregar uma bateria com um sistema de carga lenta inteligente. Olha só, bateria, situação, bateria descarregada, 12.19 volts. Numa situação comum, a fonte mandaria e a bateria receberia uma carga excessiva e esquentaria e ela não iria conseguir carregar com máxima potência. Como é que vai funcionar o sistema de carga lenta? Primeira coisa, vamos ligar ela aqui e vamos colocar no modo carga lenta. Ligando a fonte, depois eu vou explicar pra vocês o sistema de ventilação inteligente. Ele parte rápido, depois ele diminui, suavizando. O teu modo vai requisitar energia e como você carregou a bateria no sistema de carga lenta inteligente, você vai ter essa energia. Então, na prática, o teu grado vai dar uma pancada mais forte. Vai dar aquela pancada seca, sem clipar os amplificadores. Porque você tem energia instantânea, rápida, porque as baterias foram carregadas no sistema de carga lenta inteligente. E nesse vídeo eu vou explicar pra vocês o que você deve usar a fonte JFA. Uma das melhores do mercado aí, que eu uso e confio. É, realmente. Fica até o final do vídeo aí, vamos explicar por que você deve usar a fonte JFA. Muito mais atualizada. Vamos lá pro vídeo. Enquanto isso, na sala de justiça. Bem, gente, como eu falei, eu uso há três anos essa fonte. Nunca me deixou na mão. Eu posso tirar a bateria ali e usar só a fonte. Pra vocês terem uma ideia, eu sou acostumado a fazer isso. Quando a bateria tá longe aí, quando a bateria não posso levar a bateria, eu uso essa fonte. Uma fonte que segura o som sozinha. É top. É um mito. É um mito. Eu usava a de 120 amperes. Aí, como eu penso em ter um projeto maior, eu vendia a de 120 e comprei a de 150. Muito top. Muito top mesmo. A de 150 é aquela antiga, né? A vermelhinha, né? Eu comprei dela porque eu confio em qualquer uma. Tá entendendo? Eu confio em qualquer uma. Por falar nisso, se você quer comprar a fonte JFE aí, você encontra na loja do Maracasa. Com preço lá embaixo, gente. Você fala aí com o meu amigo Maracasa aí. Está aí os três WhatsApp. Você fala com ele aí. Você compra a sua fonte. Manda pra todo o Brasil. Sem complicação nenhuma. Vai ser um atendimento top, viu? Glória a Deus. Glória a Deus. Uma das melhores fontes aí. Aqui na minha cidade, eu usava a fonte do concorrente aí. Muitos anos, usou os... Eu também, como eu comecei meu som, eu tinha a fonte do concorrente aí. Vocês sabem qual é, né? Eu não vou nem falar. Eu usava ela de 90 amperes, né? Acho que ela estava com algum problema que acabou com a minha bateria. Acabou mesmo. Dá uma até dar uma bicuda no computador, cara. Passei anos aí, acho que eu tinha algum problema. Eu estava com algum defeito. E eu não sabia por ser inexperiente com o som, né? Eu não sabia qual era o defeito. E era exatamente essa fonte. Tinha um defeito. Muita gente aí usa a fonte, né? A fonte do concorrente aí. Eu respeito. Eu vi um vídeo no YouTube, o cara ensinando, né? Falando da fonte JFE, né? Aí eu fui lá nos comentários, comentei essa fonte é boa mesmo, posso confiar? Porque a minha aqui está dando problema. Ele disse que podia confiar, que já usava há anos também. Aí eu fiz essa escolha. Comprei a fonte de 120 amperes. Quando eu botei no som, a diferença foi enorme. É enorme. Porque ela segura sozinho o som. Claro que tem que ter bateria, né? Muita gente aí defende o... Tem gente que usa sem bateria. Mas eu, pessoalmente, opinião minha, eu uso com bateria. Que segura mais o som, né? Quando bate ali o gravão, segura mais o som. E essa fonte JFE me agrada demais, gente. Nunca me deixou na mão. Você pode confiar, né? Tem muita gente aí que usa ela. Migrou para ela, né? E ainda hoje usa aqui. Aí na minha cidade mesmo, como eu falei. Todo mundo usa JFE. E quem não usa, eu digo. Rapaz, comprando o JFE, você vai se dar bem. Pode confiar sem problema nenhum. Com as baterias já carregadas, 24 horas antes de vocês tocarem o som, vocês colocam a fonte Headline para dar uma recarga na bateria. Ela vai estar indicando carga completa, mas vocês vão ficar 24 horas nesse modo. Na fase 3, onde vocês vão estar gerando pulsos na bateria e fazendo com que a resistência interna dela caia e ela tenha mais amperes instantâneos para tocar o seu som e para fazer toda a diferença no grave que vocês estão tocando. E é raro ver aqui uma pessoa usando outra fonte, para falar a verdade. E tem outro porém também. Tem muita gente aí que me pergunta naquelas fontes chaveadas. Aí não, essa fonte aqui é boa? Eu posso comprar um dia. Rapaz, se você for aumentar o som um dia, já comprou uma fonte boa. Comprou uma fonte profissional. É um pouquinho mais cara, claro. Claro, comparar uma fonte de chaveada aí de R$ 70,00. Uma fonte aí de R$ 400 e pouco, né? É melhor juntar o dinheiro devagarzinho ali. Comprar uma fonte de logo profissional que você se dará muito bem. E você comprar uma fonte aí chaveada, né? Bate um gravão ali, queima tudo. Aí você fica aí chorando. Mas eu digo com certeza, gente. Essa headline aí tá top, tá top. Eu uso da antiga ainda, da vermelha. E tem essa aqui também, para você que tem menos dinheiro aí, tem essa fonte azul também que tá a mesma qualidade. Toda se tem a mesma qualidade, né? A fonte JFA que eu uso aí, ela tem um sistema lá que você vê ali, se a bateria tá boa ou tá ruim, né? O número vai descendo, vai descendo, vai descendo. E se quando chegar a zero, é sinal que a bateria ainda tá boa. Quando esse número não desce, né? Como eu tinha uma bateria antiga aí, ela ficava em... Ela baixava, baixava, ficava em 25. Tem a vez que ficava em 10. E não saia daquilo, não baixava, né? Porque ela vai carregando. E você vê ali que tá entrando o carga, né? Se esse número, se esse número dela não baixar, é sinal que a bateria tá ruim. A gente ainda tem essa qualidade e você vê se a fonte tá boa ou ruim, né? A qualidade dela. Uma das qualidades dela tem que ter mais qualidade, né? Essa headline, ela é por causa de uma coisa. Se você usar um bateria de 50 pere, você regulou lá pra você usar de 50. Se usar de 150, você regula ali pra usar uma de 150. Se tiver até uma de 600 pere, ela também regula. A qualidade dela é essa, né? E um dia eu chego lá nessa headline. E é linda nessa fonte aqui. O vermelho com preto é tome, viu? Quem usar e sabe da qualidade das fontes JFA. Essa aqui é a fonte automotiva da JFA 2020. Gente, recomendo muito, muito mesmo. Essa fonte é muito boa. Tem um selo de garantia, meu amigo. Pode comprar. Se você tem outro tipo de fonte aí, pode confiar na fonte. Você não vai se arrepender. Carrega muito rápido. E se você não tiver a bateria, ela segura, meu amigo. Essa é a sua qualidade, a sua qualidade mesmo. Uma fonte com tecnologia enorme. Pode confiar. Aí você me pergunta, vale a pena fazer esse upgrade? Com certeza vale. Eu fiz isso há muito tempo atrás. Ainda hoje eu não estou arrependido. Um pingo. Que é a qualidade mais da fonte. Você que tem outro tipo de fonte aí, pode confiar que é top. Top. Eu digo e não peço segredo. A melhor do mercado. Começou nessa, não foi Isaac. Aí depois veio pra essa aqui. O paredão da veinha utilizou duas fontes dessa aqui. Com esse sistema bacana. Vichona, sistema de carga lenta inteligente. Muito bacana. Aqui tem todo o menu dela, né? De tensão, seletor de leitura, seletor de modo. Aqui quando você usa o seletor de modo, aí tem alterna, né? Carga lenta, alto CI, tensão de saída, seletor de tensão de saída e bateria, carga completa. Aqui é o menu da Vichona, né? E aqui, o design dela, ela vem toda vermelhona, bacana, né? Eu achei arretada. Ficou massa aí. Você gostou, né, migão? Gostou? Eu, eu amei, tô apaixonado com as fontes. Não gostei não, amigo. É o que, major? Não gostei não, gente. Não gostou não, já tá botando aí, major? Gostei não. Então, pessoal, é o seguinte. Fonte devidamente instalada, o Alexão já colocou no lugar. Vamos ligar a bichona aqui. E vamos imaginar que todas as baterias do paredão estão descarregadas. Vamos fazer, simular aqui uma carga, né? Vamos lá. Você, eu selecionei aqui carga lenta, tá bom? Agora, as baterias desse paredão é de 150 amperes. No caso, eu vou ter que botar aqui 150 amperes, que é o seletor de bateria. Olha, cara, que massa. Aqui tá em 400, no caso que eu não configurei isso aqui. Aí, vamos lá. Olha, 7 amperes, 12. No caso, tem vários tipos de bateria aqui, ó. Show de bola. O cara pode carregar uma bateria de 7 amperes nessa fonte de 200. Já pensou? Boa noite pra você e até amanhã. Uou, 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 uou.